Os experimentos de Shul começaram lá em 1904, em um pequeno campo experimental em Long Island, nos Estados Unidos. Ele gerou, como eu comentei, sucessivos cruzamentos e autofecundações. E ele observou que o vigor por heterose ao cruzar diferentes linhagens endogâmicas geravam ali um material superior às linhagens. Com isso, ele sugeriu que as práticas de melhoramento deveriam ter como objetivo a manutenção das combinações híbridas mais vigorosas e produtivas. Então, seguindo o experimento de Shul, ele iniciou em 1904, fez analogia aos experimentos de linhagens puras do Johansen, que o Johansen observou lá no Feijão. Então, ele considerou que uma população de milho era uma mistura heterogênea de genótipos. Então, existiam vários genótipos ali dentro da população misturados. E ele afirmou que o vigor híbrido estava associado com a heterose e a deterioração do vigor estava associada com a homozigose. Isso, em outras palavras, o que é? A partir do momento que passa a se fazer a autofecundação, aumenta a homozigose e com isso vai se deteriorando o vigor. Em outras palavras, vai aumentando a depressão por endogamia. E essa conclusão foi muito semelhante à que Darwin fez 40 anos antes do Shul, antes desse experimento. Porém, Darwin chegou nessa conclusão observando populações naturais, que, de certa forma, tem o mesmo princípio. Então, à medida que aumenta muito o cruzamento entre aparentados, vai perdendo o vigor. Então, essa foi uma observação lá feita por Darwin, ou perdendo a capacidade adaptativa. Já o Shul fez a mesma observação aqui pensando já na questão produtiva. Porém, reforça um conceito que já vinha há bastante tempo. Então, aqui no experimento de Shul, em 1904, nós temos os dados apresentados por ele aqui das variedades parentais em produção de sementes em quilogramas por hectare e também em altura de plantas. Aqui nas linhas endocruzadas, nós tivemos uma redução do vigor, ou seja, uma depressão por endogamia, devido que dessa geração para essa geração, passou aí sucessivas gerações de autofecundação. E também aqui uma redução da produção e uma redução da altura das plantas. À medida que combinou diferentes linhas endocruzadas, nós tivemos, então, o vigor híbrido. Ou seja, voltou aqui a expressar o vigor híbrido, quebrou a depressão por endogamia. Tanto na produção de sementes, quanto na altura de planta. Então, esses eram os híbridos F1. E autofecundando essa população aqui da híbrido F1, tivemos aqui uma redução novamente, então, porque aumentou a endogamia aqui, aumentou a autofecundação, começou novamente a depressão por endogamia. Aqui, para ficar mais claro, só considerando a produção, que a altura das plantas seguiu o mesmo padrão. Então, nós tivemos aqui as variedades parentais, as linhas endocruzadas, então, tivemos uma depressão por endogamia aqui. Na geração de híbridos, que foi obtida a partir do cruzamento entre as linhas endogâmicas diferentes, complementares, então, aqui é a média das linhas endogâmicas e aqui é a média dos híbridos. Então, um ganho por heterose. E aí, na população F2, novamente reduzindo devido à depressão por endogamia, quando eles estão atuando aqui.